Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia, todos os dias. HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br Até o fim de dezembro, quem quisesse cadastrar a versão digital da carteira de habilitação, precisava se dirigir a um posto do Detran. Essa exigência era vista como obstáculo para muitos brasileiros sem tempo de comparecer a uma agência para poder validar o documento eletrônico. Desde 20 de dezembro, no entanto, essa exigência caiu e todo o processo de validação já pode ser feito pelo celular. Em menos de um mês, o número de brasileiros com a CNH digital quase dobrou. Eram 600 mil em dezembro e agora já são mais de um milhão. Eram 600 mil em dezembro e agora já são mais de um milhão.